E aí galera, então pra finalizar aí a blocagem desse martelo, tá, foram bem mais horas do que eu imaginava, mas a gente tá chegando no fim e tá ficando bem maneiro, tá, pra gente poder começar o refinamento, beleza? Então vamos que vamos pra essa blocagem aqui maravilhosa, é o seguinte, que eu não preciso nem dizer muita coisa, vou fazer um fuck cilindro aqui, ó, botar ele de 12 lados, 12 é bom, vamos ver, 12 é bom, 12 é pouco talvez, 16, tá 16. Vamos colocar ele com segmento de altura 1, na base. Vamos converter aqui em editable poly, ó, escala, aumenta, ó, x, aumenta. Ó, botam aqui, cara, eu não sei porque que o meu CTRL SHIFT E não tá funcionando. Ah! Conect, ok, opa, conect, ó, coloca aqui, dá um ajuste, coloca aqui. Deixa um pouquinho mais fino, tá, galera, porque a gente ainda vai fazer as tiras, né, então. Conect, 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 conect. Aqui vai precisar de mais atenção, porque ela é mais distorcida, né, então. Conect, vai selecionar aqui. É um chanfrozinho, pra facilitar a minha vidinha. Ó Um bloco simples Mais simples que esse É por isso que eu deixei pro final Ó, aqui embaixo, galera Vou selecionar essa parte de baixo Melhor maneira de selecionar, ó Clica e arrasta, com alt você tira de cima Dá um extrude Movimento pra cá Rotaciona, diminui Posso dar um collapse Ou será que collapse fica muito grotesco É grotesco, né, cara Vamos fazer assim, ó Também não gosto de diminuir Tanto assim, cara, eu vou fazer o seguinte Seleciona aqui a face Vou dar um outline Diminuir pra valer aqui Que aqui eu posso, inclusive, dar um connect Vou botacionar Interessante Galera, a blocagem em si Na minha humilde opinião Está finalizada Ó, eu vou deixar mais fino Pegando aqui, ó O cachorro ali Ó lá Pei, pei Caraca, moleque Bloque finalizada, né, cara Demorou um tempinho Melhorar Eu vou melhorar Eu vou, enfim Fazer tudo que Eu preciso fazer Beleza? Mas Temos o nosso bloque E ele está bonito Deixa eu ver Aqui, ó Não Eu vou aplicar Eu vou aplicar O material nele Aqui Só pra gente ver Ele tudo cinzinha Então Gênero mesmo Pronto Caraca Eu estou feliz, cara Com o resultado Feliz, feliz Vou botar aqui, ó Aquele high quality Só pra gente ver Ele assim Com uma penumbrinha Cara, eu estou bem satisfeito Com o resultado Por enquanto Beleza? Nas próximas sequências De vídeos aí A gente vai fazer O refinamento Alguns detalhes Tá? E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Tá? Espero que vocês tenham gostado Do resultado Qualquer coisa É só me perguntar É só botar aí nos comentários Beleza? Beijos e abraços Obrigado por chegar até aqui E Até a próxima Valeu!